A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sou a senha só irmã. Eu sou a senha, eu sou eu de hoje. Eu sou mais procurado para mim, mas. Eu sou as senha. Eu sou da senha. Obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.